Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, é minha folga e eu decidi preparar marmitas pra guardar pra semana e vou mostrar pra vocês. Está especialmente difícil gravar esse vídeo hoje porque o look, o cachorrinho, não para de chorar e nem de latir e eu tô com crise alérgica, então meu nariz tá escorrendo, meu olho tá saindo lágrima. Mas é isso, vai dar tudo certo. Bom gente, eu já tenho aqui pré-pronto, um arrozinho que eu fiz com milho, um feijãozinho que é feijão fradinho que a minha mãe mandou aqui pra casa, ela cozinhou ontem e um grão de bico que eu já tinha aqui congelado e tá aí descongelando, eu preciso fazer alguma receitinha com ele pra incluir nas marmitas. Além disso, eu tô hidratando aqui uma proteína de soja. E aí 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 Então gente, como vocês viram aí, eu piquei um tomate aqui em dois tamanhos diferentes piquei também uma cebola e terminei de hidratar a soja. Agora eu vou refogar essa soja com um pouquinho de cebola. Eu já coloquei aqui na panela, olha, ainda não liguei o fogo. É, uma colher de sopa de azeite e um pouco de cebola. Depois eu vou colocar alho também, que eu tenho pronto já aqui na minha geladeira. É, esse vidrinho aqui, ó, tem alho e um pouquinho de óleo pra conservar. Então eu vou fritar aqui essa cebola, depois eu vou acrescentar aquele óleo ali. E aí a gente entra com a soja e com vários temperinhos aqui do meu armário de bruxa. Então eu vou colocar aqui no meu armário de bruxa. Então eu vou colocar aqui no meu armário de bruxa, óleo ali, 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 óleo ali. Ó, gente, minha carninha de soja tá prontinha. Vocês viram que eu não coloquei sal, porque tanto o meu tempero de sabor limão quanto o molho inglês tem sal. Então eu provei e pra mim tava bom. O segredo é esse, prova. Se você achar que tá sem sal, coloca. Aí eu coloquei o tomate aqui no final e já desliguei o fogo, vocês viram? Coloquei o tomate, desliguei o fogo, tampei. E eu não vou destampar pra vocês verem agora, porque esse vaporzinho, esse calor, tá cozinhando o tomate. E esse daqui é o ponto que o tomate fica... esse é o truque pro tomate ficar no ponto. Porque se você colocar o tomate, continuar refogando e depois desligar, depois que você desliga, o tomate ainda vai cozinhar mais. Então ele vai desmanchar e sumir no meio da carne. Então o que a gente faz é... Terminei, tá pronta, refogadinha. Eu ponho o tomate cru, mexo em tudo, tampo, desligo o fogo e deixo uns minutinhos aí pra poder o calor cozinhar o tomate e ele chegar no ponto que eu gosto. E essa colher perdida aqui em cima do meu fogão é a colher do Whiskas da minha gata, que eu preciso o quê? Tirar daqui pra não misturar no meio da... Apesar de que eu não vou misturar, né, gente? Porque olha, meu talher da cozinha, o talher dela. Comprei especificamente pra ela um bem diferente dos meus, que era pra eu não misturar com os meus. Ela tem um talher que é pra eu poder tirar o Whiskas de dentro da latinha, tá, gente? Ela não come de colher, não, tá? Inclusive ela nunca nem não beu aquela colher ali, eu só não misturo mesmo porque... Não sei por quê, porque eu não misturo, porque o Whiskas também não é sujo, né? Mas eu acho melhor ela ter a dela e eu ter a minha. E com o meu grão de bico, gente, que eu ferventei aqui pra ele descongelar, eu vou fazer um prato que eu vi no canal da Vegana Bacana, que eu não sei como ela chama, não sei se foi de lá que eu tirei o nome, mas eu apelidei de grão mexido. Que é basicamente um grão de bico imitando um ovo mexido. Então, olha só, eu amassei o grão de bico com esse socador aqui, o socador de alho, né? Ou de caipirinha. Eu amassei. E aí agora eu vou refogar uma cebolinha e um alho aqui nessa panelinha. E aí a gente entra com o grão de bico aqui e mexe até ele ficar com uma aparênciazinha de ovo mexido. Vou colocar sal e vou colocar também um pouquinho desse tempero aqui, curry, porque eu acho ele delicioso e ele vai dar um tom amarelinho, que vai ficar bem gostoso e bem bonito. Oi, gente, eu posicionei a câmera aqui, ó, achei que tava gravando, fiz tudo, não sei o que aconteceu que não gravou. Enfim, o resultado do meu grão de bico mexido foi esse aqui, ó. Fica bem amarelinho assim por causa da cúrcuma. E o segredo é você deixar ele dar uma pegadinha no fundo da panela pra fazer essas crostinhas crocantes, tá? Também coloquei o tomate só no final, igual eu fiz na carne de soja. A diferença é que aqui eu não vou abafar, porque eu quero que o tomate fique ainda mais crocante do que o que ficou lá na carne de soja. E, gente, pra acompanhar aqui o nosso aporte de vegetais, eu vou fazer uns vegetais salteados no alho com azeite. Eu tô usando esses vegetais aqui da Sadia congelados, mas, ó, pra ser bem sincera com vocês, sobre vegetais congelados, não recomendo esse da Sadia, tá? Tem uma outra marca que chama, eu acho que Dalsi, que os vegetais ficam exatamente com essa aparência maravilhosa que vocês estão vendo nessa foto, tá? Os da Sadia, vocês olhem, expectativa e realidade. Enfim, não recomendo o Sadia, mas no mercado onde eu fui fazer compra da última vez não tinha o da Dalsi, então eu comprei o da Sadia mesmo, que era o que tava tendo. Ó, gente, é essa marca aqui, ó. Eles têm um mix, esse daqui é um mix de seleta, né? Tem pouca... é tudo picadinho, bem pequenininho, mas eles têm esse mix daqui também, que eu não achei pra comprar. Então, vamos lá. Ó, gente, ficou pronto. Aqui não é pra deixar cozinhar até ficar no ponto de comer, tá? Aqui a gente só dá um susto nesse vegetal, porque se deixar muito cozido, na hora que você for esquentar a marmita pra comer no dia, né, que você for comer, vai tá molenga e não vai tá saboroso. Então aqui é só pra dar um susto, misturar os temperos e para. Outra dica, pra guardar vegetais, assim, pra comer ao longo da semana, não coloque sal. Eu temperei só com azeite, alho e pimenta do reino. Não coloca sal, o sal você coloca na hora de servir, na hora que você esquentou a comida, porque o sal tira a água dos vegetais. Então faz com que o vegetal fique murcho, molenga, e ajunta aquela água no fundo, sabe? Que não fica gostoso. E agora chegou a hora de montar as marmitas. E agora chegou a hora de montar as marmitas. Bom, gente, então eu consegui render aqui quatro marmitas completas, tá? Fiz essas três aqui com arroz, proteína de soja, legume e feijão. Essa, essa e a outra rosa. As três rosas estão iguais. Aí a amarela aqui, eu fiz arroz, proteína de soja, legume e grão de bico. E essas duas aqui não ficaram completas, tá? Então aqui eu tenho a mesma quantidade de proteína de soja e de arroz que tem nessas, mas eu tenho um pouco a mais de grão de bico e não tenho legume. E nessa daqui, é só o restinho. Essa daqui é a que eu vou comer hoje, tá? Então é o restinho que sobrou do arroz, o restinho que sobrou do feijão, e uma porção de grão de bico. E aí eu vou complementar com uma salada, um leguminho que eu vou fazer aqui mais tarde. Aí eu complemento essa e complemento essa pra guardar com algum legume também. E fora esses vegetais que eu coloquei aqui, tem também a salada que a minha mãe me manda todo dia, salada fresca pra eu juntar aqui e comer. Então tem bastante vegetal. Agora apresento a vocês a parte chata de cozinhar. Graças a Deus, eu tenho uma máquina de lava-louça. Vou fazer assim, e quando eu estralar o dedo, essa lopia vai aparecer limpa. É, deu quase certo, né, gente? Mas sempre tem aquela porção de louça que a gente tem que lavar na mão. E eu lavei e coloquei ali. E vocês não querem que eu saque louça nesse canal, né? Bom, que eu não vou secar. Muito obrigada. A best aqui também já tá cheia de louça. E agora, como nem só de arroz com feijão vive o homem, eu vou o quê? Porcionar também algumas coisinhas pra deixar de fácil acesso pra café da manhã. E, gente, pra finalizar esse vídeo, eu queria só mostrar pra vocês aqui que eu também deixo pré-pronto os meus cafés da manhã, tá? Então aqui, ó, nesses potinhos, eu tenho tapioca já com sal e o queijo que vai ser o recheio. E eu misturo depois aqui a linhaça pra fazer a tapioca. E aqui nesses do fundo, eu tenho esse que só tem queijo, que vai ser o recheio de um desses, né? E eu tenho o flocão. Aí esse eu ponho no pote maior, porque daí quando eu vou fazer tem que hidratar, né? Então eu só encho de água, espero um pouquinho e passo pra cuscuzeira. E misturo linhaça também, ou chia, alguma fonte de fibra junto. Aqui tá faltando recheio, né? Eu tenho recheio só pra duas tapiocas e um cuscuz. E falta recheio pra esses dois. Mas eu tenho requeijão na geladeira, então eu acho que vai dar pra ficar tudo bem. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, amores, porque eu não estou me sentindo bem. Mas também já falei tudo que tinha pra falar nesse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!